Não é sorvete não, Japa! Aqui nós temos o verdadeiro gelato italiano, sem precisar ir pra Itália. Então, se você tá aí em casa querendo aquele docinho, hoje eu venho apresentar um lugar incrível pra vocês. É a Leone Gelateria. Aqui nós temos o real gelato italiano, e além de outras mil sobremesas, uma mais incrível que a outra. E pra melhor te atender, nós temos quatro lojas aqui em Londrina. No Shopping Catoaí, no Shopping Aurora, na Rua Montevidéu e também no Terra de Santana. E agora chegou a minha vez de provar essa maravilha de gelato italiano. Eles prepararam pra mim uma banana split, que é uma das minhas sobremesas favoritas. Então vem comigo provar essa maravilha. É isso aí, pessoal. Hoje foi o dia da nossa Tainara, a nossa repórter, Miss Nikkei Londrina, se divertir com a banana split, com as sobremesas daqui da Leone Gelateria. Mas claro que pra encerrar essa matéria, eu teria que participar, porque eu adoro coisa boa, adoro comer bem. Sobremesas deliciosas. E claro, pra terminar, um bom cafezinho expresso italiano. Café da Lavazza, altíssima qualidade pra você que quer o melhor. Então, quer curtir o melhor da gelataria, o verdadeiro gelato italiano? Vem pra cá, Leone Gelateria. Está disponível pra você no Catoaí, no Aurora, aqui na Montevidéu e também em Terra de Santana. Bom, vou deixar de bate-papo. Vem tomar um cafezinho comigo aqui. Vem tomar um cafezinho aqui.